o salve salve galera estou de volta com vocês com mais uma game feito Farme Simulator 2022 a nossa fazendinha está crescendo é o último vídeo para plantação de canola agora estou aqui aqui para coletar milho e algodão é vamos fazer o seguinte não pegar nossa super máquina aqui tá e vamos escolher mas tô achando estranho aqui cara que o algodão sei lá acho que tá pouco para colher não mas tá na época eu vou ver aqui aqui algodão tut 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 tá aí o algodão aqui ó tá na época bom vamos fazer o seguinte o que é mas antes de fazer esse processo cara que tem que comprar e é choque aqui aqui coletadeiras de milho cara meu dinheiro tá muito pouco só tem para o desconto certo não opa não acredito cara isso aqui é para colher milho e chover é para colher milho para é é isso isso aqui mesmo comprei e eu sou sortudo rapaz bom fazer o seguinte o que ela super máquina e vamos lá é pegar lá equipamento que nós compramos a cada vídeo que eu faço cara já trouxe não no processo para que se joga o jogo tá essa fazenda aqui é nossa porque teclado aqui e aí pode esconder beleza e aí a gente pode eu colher aliás para não coletar esses milhos né e dois pés de ternico milho e tem ainda o algodão o algodão cara eu acho que eu não tenho equipamento para isso cara é bom é bom vamos ver a gente vai voltar para colher o milho e enfim o preço aqui usado agora nem sei como é que funciona isso é a primeira vez que eu vou colher o milho e aí o amor ó eu tô por cento e os quebrados ali e rapaz sei lá mas tem que ter empréstimo vai ter empréstimo cara vai ter que ter empréstimo que eu não sei eu tô aqui o 2019 caos 20 civis isso aqui de dois é um pouquinho diferente cara um pouquinho totalmente diferente e o bq e a pá ele é pequeno e dobrável e eu sempre esperava não e e pronto e aí e aí e aí e aí e aí e a gente vai coletar esse milho agora eu não entendi isso aqui não mais vamos ver o que eu tô aqui só de fora é e vai ver como é que funciona cara eu tô querendo, sei lá cara, criar vaca, galinhas, tô contendo ali, eu fiz uma plantação grande ali no lado de lá, e tem que fazer também a piscina cara, o equipamento tá começando a ficar gacho, ó, ó o milho aí, ó o milho aí, o milho, pegar esse milho, pegar aquele lá primeiro, a gente vê qual lado a gente pode pegar ali, vamos lá de lá, aqui, tô curioso aqui, como é que funciona isso aqui, quer ver? É, dá uma rézinha, dá uma rézinha, dá uma rézinha, será que assim, que assim pega tudo? Não tinha essa visão? Não, não vai pegar, cara, não vai pegar, tá, vai ser o seguinte, vou botar aqui, vou botar a rézinha, saiba aqui, tá tirando a minha visão, tá bom, ó, acho que assim tá bom, bora ver aqui, deixa eu ver, F1, X, ah, agora sim, bota espicado, é da hora, é da hora, esse jeito é mal, né, aí não tem graça, essa aqui, vou pegar assim mesmo, aí eu vou fazer o seguinte, vou contratar, pronto, aí ele já tá coletando, tá vendo? Agora vamos fazer o seguinte, vamos partir pro algodão, vamos tá coletando lá algodão, cara, o algodão, tem essa tecnologia aqui, tá? Não, não, peraí, eu perdi errado, algodão, tecnologia de cana, bom, tem esse aqui é o algodão aqui, isso aqui é o quê? Ah, tecnologia de algodão, isso aqui é totalmente diferente, cara, isso aqui não é pra coletar algodão, pra coletar algodão é isso aqui, ó, e eu não tenho dinheiro, vamos fazer o seguinte, não vamos pensar duas vezes não, tem que coletar, a gente vai coletar e, e, trocar o barco pra frente, vou fazer empréstimo, aí depois eu vou pagar, cara, vamos lá, fazer empréstimo aqui de 200, 300 mil, vai ter 400, é, tá bom esse aqui 400, tá, fiz empréstimo aqui, uxa vida, não quer nem olhar, vamos fazer a compra, desse equipamento aqui, deixa eu ver, padrão, é, tá padrão direitinho, as rodas não pode trocar, bom, beleza, vamos comprar, você não tem dinheiro suficiente, não tenho ainda, é quanto custa criança, caraca, 485, cara, meu Deus do céu, pariu, não, mas é, é, é fácil resolver isso aqui, é fácil, vou fazer mais empréstimo, acho que vai poder fazer sim, fazer 500 logo, aí pronto, tem 500 para fazer mais, ah, pode, vamos lá, fazer a compra, vamos comprar, sim, beleza, comprei, é, bom, depois, cara, eu vendo, eu faço uma coisa, eu pago, eu pago minha dívida, eu faço mais plantações, eu dou meu jeito, eu sei que não vou ficar duro, também não vou fechar meu negócio, eu não era para ter que comprar essa fazenda, na verdade, cara, para ter que comprar o terras, entendeu, eu dei mole, eu pensei que era o Gol 9, tá muito fácil no início, cara, eu estava com mais de um milhão, falei, opa, vai ser fácil, não tem não, tá, eu vou fazer o seguinte, cara, ah, olha o tamanho da, aí, olha o tamanho da criança, é, embora que aquele é o Kudong que está lá, cara, mas deve ter um cheiro, o cara, cara, isso aqui para pilotar é um pouquinho diferente, tá, estou achando muito sensível, mas é aí, da hora, valeu, 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 valeu a pena esse empréstimo, valeu, daqui a pouquinho lento, 25, né, 5 km por hora, lento, vamos embora, olha, tem outro jeito, se eu soubesse, eu tinha que comprar essa fazenda, com o algodão, cara, milho, tudo bem, algodão já é um tipo de equipamento, beleza, agora eu tenho que pensar como é que eu vou sustentar e pagar aquilo lá, eu tenho duas plantações grandes, é, vamos ver, tranquilo, vamos pegar aqui, rapaz, eu acho, bom, vou pegar aqui direto, vai se entregar ao lado de lá, mas aqui não pode coletar, cara, eu acredito eu que não pode, tá, o que eu vendo aqui, eu não vou tentar, não custa nada, essa visão aqui, coletar assim é o meio que acontece, ó, parou, ele não pode coletar, ó, não tem coletar, aqui acabou já, vou baixar não, vou fazer o seguinte, não vou fechar nada não, não vou fechar na atividade, vou pegar aqui, a gente tá dentro da fazenda, agora sim, vamos embora, beleza, pode coletar, e agora vou fazer o seguinte, a que tá coletando lá, vamos fazer o processo aqui, a trabalhar ao nosso favor, deixa o tempo correr, vamos deixar o tempo correr, tô com 22 pontos, eu acho que eu tô no limite de empréstimo, tá, eu acredito eu, vamos ver, tá passando rápido, deixa, deixa eu passar aí, a última plantação que eu fiz, foi de canola, essa daqui, ó, ó, tá grande já, essa aqui e o de lá, do outro lado eu fiz, e o outro lado eu fiz com a sigla, tô com o outro lado, Não tem diferença nenhuma. Vamos esperar para ver. Boa noite. Caramba, seu pudor não vai ficar pronto não, é? Bacana aqui a noite. Juros de empréstimo, tem juros, pagando juros. Olha, o algodão já está pronto para coletar. Agora ele vai coletar. Vai coletar o que nós quer que nós estamos aqui, deixa eu ver aqui, espera aí. É novembro, então não é outubro, é novembro algodão. Bom, outubro é novembro, né? Já está amanhecendo o dia, vou fazer o seguinte. Vamos dar aquela paradinha no tempo. Ó, o vídeo já está acabando já. Vamos preparar. Vamos preparar. Preparar o porquê, meu querido? Obrigado. Pode avisar, mano. Trabalhar. Está coletando o algodão todo, ó. Ah, a outra plantação que eu falei que está... Essa daqui, ó. Ó, essa canola aqui, ó. Plantando aqui tudo, ó. O território todo. Beleza? Agora é só esperar para... Vou ler. Faz o seguinte. Vamos botar esse mini para vender. Não apropela não, hein? Bora. Bora. Não, esse aqui não. Ó, ó. Aí, ó. Deixa eu mudar de visão aqui. Vamos ver aqui. 71%, cara. Ah, ele chegou a encher, cara. Ah, ele chegou a encher, cara. Agora vamos fazer o seguinte. Vamos criar uma tarefa para ele. Carregar e entregar. Não. Entregar. Ó. Ele aqui vai fazer a entrega dele. E esse aqui está acabando. Agora é todo o algodão. Tem, ó. Tem, ó. Meijudo. Se inscreva no canal. Vamos ver quanto vai custar esse milho. Só três contos só, cara. Aquele milharal todinho dá três contos. É, família. Estou com uma dívida imensa, tá? Mas valeu a pena. Estou com dois maquinários grandes aqui. Vou ver o que eu posso fazer, tá? Eu vou pagar essa dívida aqui. E no próximo vídeo estará mostrando para vocês aí. Outro tipo de fazenda aí. Ou plantações. Vou fazer umas mudanças, tá? Porque eu estou vendo aqui. Não estou tendo muito lucro, tá? Enfim, teve muita mudança no jogo. Mas bora. Vou deixar esse vídeo com vocês aí. E até o próximo vídeo aí. Fui, galera!